E foi aqui no hospital Maria Alice Fernandes que na última semana um vigilante teve a arma e o colete roubados por bandidos que invadiram o hospital no único intuito, pegar a arma e o colete do segurança. E hoje a população, médicos e alguns sindicatos estão aqui fazendo um protesto e pedindo por mais segurança, não só para o hospital, mas para toda a população que hoje grita aflita por socorro. Qual a situação do profissional de segurança hoje no Rio Grande do Norte e principalmente os que atuam em hospitais, que são poucos e como a gente pode ver eles ficam dispersos e trabalham armados. Qual a situação hoje de segurança? A situação na verdade é uma situação de descaso com a segurança privada. Se vê hoje o governo do estado, ele joga responsabilidade para a segurança privada tirando a responsabilidade da segurança pública. E em cima disso, hoje os vigilantes estão sendo alvos de violência, inclusive aqui no Maria Alice já é o terceiro assalto, inclusive houve troca de tiro, o vigilante chegou a levar um tiro, certo? A munição, graças a Deus, pegou no colete, porque senão hoje a história seria diferente. E não só isso, quando eles vêm aqui para o Maria Alice Fernandes, nesse caso, eles vêm muito violentos, usando violência, inclusive com escopeta, e dizer que hoje é um desmano total, uma segurança privada. Não só nos hospitais, como a nível do estado do Rio Grande do Norte. E aqui no nosso estado, Maria Alice, podemos ver ali do lado um segurança, parado ali embaixo de uma árvore, um local sem cobertura. E numa situação que pode ser totalmente vulnerável a qualquer um marginal que queira vir aqui, de repente, tomar a arma dele. A situação é grave, e sabemos que armas em mão de bandido, elas servem para assaltar ou para matar, tirar a vida de cidadão de bem. Então as autoridades têm que tomar as providências o mais rápido possível, porque nem nos hospitais as pessoas que procuram a rede de saúde têm mais sossego. Do Hospital Maria Alice e Ney Douglas para o Agora TV.